Essa é só pra quem curte rave mesmo, certo? Muito louco! Hahaha, naquele pique Naquele pique Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo A partir de 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 a Essa é só pra quem curte rave mesmo, certo? Muito louco! Naquele pique 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 Naquele pique